Música Vai solar na sua mãe Vai, vai, que a filha está com vida até doendo Então deixa eu solar Quietinho Esse aqui é para resistir Ficou quietinho Sobe O pai da mãe fica aqui Sobe Papai está aqui Você lê Beleza, certo? O que aconteceu de mulher e apareceu Boa tarde Aí papai O que aconteceu de mulher e apareceu de mulher e apareceu? Boa papai Meu cabelo liso É cabelo do corrompão Cabelo liso em qual papai? Cabelo Cabelo dão É O que aconteceu de mulher e apareceu 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 Cadê? Cadê? Tá com o narizinho gelado. Ô, verdade. Quer segurar um pouquinho? Ô, verdade. Vou levantar aqui. Vou levantar com o nariz todo do mundo. Oi, se é sacudou? Já não me engano. Se é sacudou. . Tava, tava. Tava. Tava, tava. Tava no vídeo hoje o dia Tava... A gente dormiu É... E essa bolsinha gelada Cabeçou a mão de ele E o... Eu tava ouvindo a voz É... É, meu beijinho, ele tá torto, eu vou Então eu acho que você tem que ajeitar É... Ajeita ele pra mim Tchau, tchau